Olá, bom dia. Será lançado daqui a pouco o programa Leite Saudável. O objetivo da iniciativa é promover a ascensão social de 80 mil produtores e melhorar a competitividade do setor lácteo brasileiro. A cerimônia será na sede da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. E quem já está lá e tem mais informações é o repórter Leandro Alarcon. Olá, Leandro, bom dia. Olá, Daniela, bom dia. O programa que vai ser lançado daqui a pouco aqui na sede da Embrapa, em Brasília, deve beneficiar cerca de 80 mil produtores dos cinco estados que mais produzem leite no Brasil, que são Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Minas Gerais e Paraná. Esses estados abrigam 73 centros de produção nacional de leite. Só para se ter uma ideia, segundo dados do Ministério da Agricultura, só em 2013 o Brasil produziu 32 bilhões de litros de leite. O evento já está perto de começar, está marcado para começar 11 horas da manhã, inclusive o local onde o evento vai acontecer já está bastante cheio e a expectativa é que a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, participe da abertura. Daniela. Obrigada, Leandro, pelas informações. Nós podemos voltar a qualquer momento com o lançamento do programa Leite Saudável. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.